é muito bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores tudo bem com vocês meu nome é george volpão e mais uma vez feliz ano novo né feliz ano novo vamos deixar aí umas imagens do pedal de ano novo que não foi no dia 1º foi no dia 2 domingão pedalzinho gravel básico gravel gravel e todas essas bizarrices que eu escuto na internet as pessoas falarem fiz um gravel ride lá nas bandas do velofoods lugar bastante aprazível agradável como base né foi lá com a pátia deixei um carro e saímos para um rolezinho de duas horas e pouco uns 23 24 quilômetros é isso aí primeira vez que eu boto a bikezinha primeira vez que eu boto essa bikezinha da terra desde lá o bikepack em de setembro galera para vocês verem como estou sem pedalar mesmo paradão total foco primordial nas corridas tanto em asfalto como em trilha então a bike está um pouquinho de lado mas agora para 2022 acho que que vai ter um pouquinho mais de bike sim então com a grava imagens bom dia feliz ano novo tchau é muito bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores tudo bem com vocês meu nome é george volpão essa patrícia fontana estilosíssima camisa combinando com bicicleta que nem eu também combinando no capacete camisa só as garrafas que não porque aqui a gente gosta disso aí estamos aqui na frente do velofoods já vamos ali pegar uma aguinha né dar aquela aliviada e vamos fazer um pedalzinho diferente vamos deixar umas imagens para vocês calor calor e mais calor 2 de janeiro 2022 feliz ano novo para todos vocês vamos lá bora era um mação fechado aqui a gente e aí e aí o e aí e aí e aí Música Woo-hoo! Yee-hoo! Música Pelo tipo de barulho, isso aqui que é batido, sabe? Música 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 Senhoras e senhores, acabamos de sair ali do Canelinha, está fechado, fechado os botecos ali da esquina da encruzilhada. Um sol para cada um e a gente vai, já está no retorno para o Velofoods. Pedal de Ano Novo, curtição, na manha. Música É isso aí. Vamos descer mais imagens. Música 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 E muitas estradas legais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto